Quatro meninas e dois meninos, que legal. Parabéns, mamãe. Vovós, aliás. Mas eu mesmo, vovó, e os avós. Olha aqui a minha cachorra. Que menina. Nossa, ela parece que vai ser muito mais tamanho do que a cachorrinha. Consegue até comer ela inteira, de uma vez só. A minha mãe é uma virada grande. Ô, prof. Oi. A minha cachorra tá lá no... A minha cachorra tá ali no pote, mãe. Ela vai voltar, ela é bem branquinha. Ah, é? Que legal, Noah. Legal, gente. Então, vamos lá pra nossa aula de ciências. Alguém assistiu a vídeo aula de ciências? A prof mostrou o vídeo mostrando a erosão. Viram o que que acontece quando não tem árvores, raízes pra segurar o sol? Sim, eu vi! Eu vi! Eu vi! Eu vi! Eu vi! Eu vi! O que vocês acharam? Sobre o vídeo. Alguém quer falar? Eu gostei do da madeira. Nossa, é muito útil. Viu? Legal, né? Dá pra fazer o... Ah, o material dourado. Legal. É feito de que material dourado? O pranço. Feito de madeira, né? O pranço. Tá bom? Pode falar. Pode. Se não tivesse árvores, também a gente não ia se mazer, como explicado, móveis. É verdade, eu quero é. Ou seja, Maria, eu vejo o caixão muito. E aí, Maria, você assistiu o vídeo? Assistiu o vídeo-aula, Maria? Luísa? Pronto. Por acaso, é a página 56? Não. 54 do livro de ciências, tá? Página 54. Então, ó... Obrigada. Alguém mais assistiu quer comentar sobre o vídeo-aula, que a prof mostrou, as imagens sobre a erosão, a importância das raízes para segurar o solo. Por isso que a gente falou sobre a restinga, a importância da restinga, que é a vegetação que tem na frente do mar, né, do oceano ali, da praia, do Campeste e em todas as outras praias, né, a importância deles para segurar o solo, a vegetação. Alguém quer fazer algum comentário sobre o vídeo? É setenta ou sessenta? Sessenta ou sessenta? A página é cinquenta e quatro, pode. Alguém quer fazer um comentário sobre o vídeo? O que que achou? Georgia? Ô, prof, eu assisti a metade do vídeo, eu ainda não assisti tudo. Tá. E qual é a parte que você assistiu, Georgia? O que que você viu até agora? Eu vi sobre, como você falou, das cestinhas e das raízes das águas. As plantas, e flores, folhas. Isso, as partes, né, das plantas, né? Aham, e das frutas. Isso, e o que que acontece é a fotossíntese, né, por onde que ela busca, por que é importante a luz, né? Gente, página cinquenta e quatro, do livro de ciências. Então, quem não assistiu a videoaula de ciências, a prof vai pedir que assistam, porque a prof mostrou imagens importantes que falam sobre a fotossíntese, a importância da luz, pra gente entender por que que o feijão que ficou guardado na caixa, sem luz, ficou o amarelo, ficou com o caule branco, as folhas amareladas. Lá no videoaula, eu mostrei exatamente o que acontece. O que que faz o que faz? O que faz o que faz? O que faz o que faz? Gente, página cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro, livro de ciências. Então, quem não assistiu, depois assista com calma pra ver, tá bom? Entender como é que acontece a fotossíntese, o que que é importante, como é que a planta fabrica o próprio alimento, o que que acontece lá dentro, né? A gente não, é bem interessante, a gente conhece a parte, algumas partes do nosso corpo, mas as partes da planta, de como funciona a fabricação do alimento, a gente não conhece. Então, é importante vocês assistirem pra darem uma olhada, tá bom? E também, depois, pra ver a importância de cada parte. Qual é a função da folha, dos frutos, das flores, o que que acontece logo depois que vem as flores, qual é a importância, tá bom? Vamos assistir o videoaulo aqui no nosso dia. Lá na nossa página cinquenta e quatro, quem tá com a câmera ligada, o áudio ligado? Lá na nossa página cinquenta e quatro, nós temos as plantas em nosso dia a dia. As plantas estão presentes em diferentes situações do dia a dia. Eu vou pedir para que a Rafaela e a Geórgia, lêem, por favor, a tirinha. Vai fazer a Magali, a Geórgia e o Cebolinha, a Rafaela. Depois eu vou trocar a dupla, depois vai ser a Julieta, a Magali e o Roger vai ser as duas. Como é que vai ficar essa leitura aqui do quadrinho? Posso ler? Posso começar a ler? Posso ler. Você é a Magali e a Rafa e o Cebolinha. Como essa árvore que plantei, vou folvar o planeta? Mas com uma árvorezinha só... Como essa árvore vai dar um fruto? Como essa árvore vai dar um fruto? Não, é para ler a tirinha toda. Para a gente poder entender, porque se não vai mudando, a gente não consegue entender. Olha só, a Magali fala nos três quadrinhos, tá? Observem ali, ó. Quando tem bastante ponto de exclamação, vê que a história em quadrinho é diferente, porque ela transmite emoção. A gente tem que prestar atenção no personagem, o jeito que ele está falando, como é que ele está se expressando, tá? Então, ela fala ali, ó. Hello! Essa árvore vai dar frutos. Daí eu. Então, fala bem descontraído, tá bom? Para a gente poder entender e ficar engraçado a tirinha, tá bom? Vamos fazer mais uma rodada para ver, já que não chegamos até o final. Vamos lá? Quer tentar de novo ou vou chamar outro? Vamos lá, Georgia. Vai, vai. Sim. Continua ali no amarelo, Georgia. Daí eu, como todos eles, e planto as suas sementes. Continua aqui. Dessa? Dessa semente. Sementes? Virão outras árvores e... Rafa? Rafa? Sei! Sei! Agora eu quero ver a leitura do Roger e da Julieta. Julieta, você vai ser a Bagali e o Roger vai ser o Cebolinho. Com essa árvore que plantei vou salvar o planeta. Mas... Não... Cadê o Cebolinha? Cebolinha não está ali. O... Miguel... Você... Vai fazer o Cebolinha. Acho que o Roger saiu. Não, ele está travado. Tá, então, vamos lá. Lê você. Mais... Com... Uma... A volezinha... Só. Magali? Ela... 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 Ela é... Essa árvore vai dar frutos. Daí... Continua. Daí... Eu... Como... Todos... Mas não é você, Miguel. É a Magali que está... Ela parou do nada. Olha... Olha... Essa Magali não está agulosa. Ela já leu. Eu... Como... Juli, você está lendo do Cebolinho. A Juli já leu. Não, Alícia. A fala da Magali continua. Ó... Hello... Essa árvore vai dar frutos. Aí... Eu... E... E... Conto as suas sementes. É a continuação da fala dela. O balão está grudadinho ali, ó. Tem que botar atenção. Daí... Eu... Como... Todos... Ele... E... Conto as... Suas... Sementes. Continua, Magali. Desas... Essas... Essas... Viram... Viram... Árvores... Cadê o... Cebolinha? Sei. Agora... Vamos ver. Eu vou fazer uma última rodada. E vamos ver se vai ficar melhor essa leitura, hein? Olha só. Presta atenção. Ah... Ah... Coloca atenção. A Maria Luísa vai ser a primeira Magali do primeiro quadrinho. O Cebolinha vai ser o Kalel do primeiro quadrinho. A... Deixa eu ver quem está aqui. A Manu vai ler o Hello. Tá, Manu? Esse... Só esse balão. O segundo balão, que é em seguida da fala, vai ser a Isabela. Depois, o terceiro balão vai ser a Alice. E o último Cebolinha vai ser o Lucas. O Sei. Tá bom, Lucas? Quero um Sei com emoção, hein? De Cebolinha. Vamos lá? Quero ver se vamos caprichar. Tá dividido, hein? Cada um tem um papel. Posso começar? Pode. Começa a árvore que plantei. Vou salvar o planeta. Continua. Não fica esperando. Quem é o próximo? Kalel. Tá com uma arvorezinha. Só. Hello. Quem é o Hello? Frutos. Manu. Manu. Hello. Essa árvore vai dar frutos. Daí eu como todos eles e planto as suas sementes. Próximo. Alice. Deixa a bola em casa. Dessas sementes virão outras árvores. E... Lucas. Muito bem. Segundo ano. Olha só. Procurem ler as histórias em quadrinhos com emoção, tá bom? Presta atenção na fisionomia do personagem, ok? As histórias em quadrinhos são bem legais. Mas se a gente não ficar atento, a gente não vai entender. Provinho de passina. Hello. Essas árvores vão dar frutos. Isso. Tem que passar emoção. Todos os significados que estão. Olha só. O que a Magali estava fazendo? O que a Magali estava fazendo? Plantando árvores. Plantando uma árvore. Por que será que ela estava plantando árvores? Ela plantou uma árvore, né? Para comer frutos, para comer, né? Será que a intenção dela era só comer, Maia? O fruto. Ela tem que passar frutos, eu acho. Porque ela é muito comerona. Depois vai comer frutos e vai comer mais. Então, Maia Almeida. O que você acha? Qual era a ideia da Magali? Será que ela queria só comer? Não. E depois, quando ela comer, ela iria pegar a sementa do negócio e plantar de novo. Isso, Maia. E o que ela está fazendo com isso? Ah, ela está plantando outra árvore. Outras árvores. Está fazendo reflorestamento, né? Já com outras frutas. Plantando de quê? O profe. Oi, Noa. Eu posso dar o que eu fiz no primeiro ponto? Só estamos conversando, tá, Noa? Vamos só conversar. Noa, o que você acha? Será que ela queria só comer o fruto? Não. Então, ela... É por... Por quê, Noa? Continua. Porque das sementes nascem as árvores. Das sementes vão gerar outras árvores. Isso aí, Noa, esperto. Então, foi a pergunta, ó. Depois de ler essa tirinha do Maurício de Souza. Em sua opinião, por que a Magali diz que vai salvar o planeta plantando sementes? Como é que ela pode salvar o planeta plantando sementes, Isadora? Porque daí nasce a árvore e a árvore nos dá árvore. Tá, não é a árvore que nos dá árvore, né? Mas dá, pois contribui, né? É, eu coloquei a mesma coisa. A árvore renova o nosso ar. A gente não pode falar que a árvore dá árvore, tá? Se não, não teria ar no deserto, né? No deserto tem poucas árvores, não tem árvores quase nenhuma. Nem lá no hemisfério norte, nas geleiras, tem pouquíssimas árvores, não ia ter ar lá. Né? Então, essa resposta não está correta, tá bom? A gente tem que explicar. Vamos lá agora. Caléo, só um pouquinho. Quando pergunta assim, ó, em sua opinião, por que a Magali diz que vai salvar o planeta plantando sementes? Vamos lá. Vamos lá. Se alguém respondeu, levanta a mão para ler. Quem não respondeu, vai ouvir primeiro o colega. E depois vai elaborar... Só um pouquinho. Roger, a Maria Luísa está com a mão levantada. Espera um pouquinho, tá? Ela já está há um tempinho. Maria Luísa. Porque a árvore renova o nosso ar. Renova o ar. Tá. Mas, tem mais coisas que dá para colocar. O que mais, Roger? Agora você pode ler sua resposta, Roger. Por que a árvore renova o nosso ar e também quando ela cresce? Ela vai crescer e vai ajudar a renovar o ar. Pronto, quanto dia a minha resposta? Vou ver sim, já. Vou ver já, Georgia. Mas, tem mais coisas que a gente pode escrever além disso. Georgia. Porque as árvores renovam o nosso ar e dão frutas. Isso. São importantes também, não só pelos frutos. Também as árvores, as plantas, são importantes também para outras coisas. Quem mais respondeu? Que já havia respondido para ler. Ou quem é que quer dar a sua opinião para a gente poder elaborar uma resposta, dar outras ideias? Isabela. Porque a árvore, ela dá comida, dá água. Dá água, não, não. Ela não vai dar água, né? É. Porque a árvore vai dar comida. Tá. Tá. Tem um jeito melhor de escrever isso. Vamos pensar na elaboração das respostas. Ó. Vocês precisam, a cada dia, melhorar... Por você, por 10, por 12, por 12, eu acho que... Roger, ele escuta pro primeiro. Você precisa levantar a mão, porque você interfere em quem tá falando, tá aqui? Levanta a mão e espera a sua vez, tá? Vamos voltar aqui, ó. A pergunta era, na sua opinião, por que a Magalhães diz que vai salvar o planeta de sementes? Tá? Então, vamos pensar. Vamos elaborar melhor essa resposta. Vamos tentar responder de uma forma mais explicada, mais expletiva. Miguel, você já respondeu? Então, vamos pensar ali. Roger, melhorou sua resposta? Colocou mais coisas? Prof. Prof. A Isabela até pode estar certa. A semente pode ser uma semente de cacto virada e... Cacto tem água dentro. Mas o cacto tem água? Não é porque o cacto produz a água, Roger. Ele armazena a água. Tá? O sereno da noite... Ele armazena a água lá dentro. O cacto não vai dar água. Tá, querido? Prof. Pode... Quem? Manu? É. Posso falar o que eu escrevi? Pode. Porque as árvores... Elas dão o oxigênio. Elas renovam o ar, né? Elas vão curar, vão limpar o oxigênio. Tá. O que mais? Quem é que escreveu? Maria Luíza? Maria Luíza? Não, Maria? Vou fazer melhor a minha resposta. Maria Almeida já respondeu, querida. Vamos pensar assim, ó. A Magali, ela quer ajudar a recuperar o quê? Roger? Prof, eu tô fazendo mais. Eu já tinha noção do que eu vou escrever. Tá. Então, olha só. Vamos pensar assim, ó. A Magali, ela vai ajudar a recuperar o quê? Quando a gente planta mais árvores, a gente tá ajudando o quê? A na... Natureza. Natureza. A natureza, né? Isso, a gente tá ajudando a recuperar a natureza. Então, essa é a manutenção da Magali. Lucas, vou deixar você ler pra depois eu continuar falando. O que você escreveu, Lucas? Por que dão frutos e mantêm a vida no planeta? Isso, Lucas. Legal. O que a gente acabou de falar. Recuperar a natureza, manter a vida no planeta. Além de dar os frutos, as árvores... Será que as árvores são... E as árvores que não dão frutos? Elas não são importantes pro meio ambiente, pra natureza? Não. Também são importantes. Também são, né? Por quê? Elas também não... Além de fornecer os frutos, elas também não servem de abrigo pra outros animais. As suas plantas, as suas folhas... Elas também se protegem. Isso. Porque não é só do fruto que os animais se alimentam. Eles se alimentam também das plantas, das folhas, né? As girafas, por exemplo, são as folhinhas bem novinhas, bem gordinhas, lá em cima da árvore, bem altas, né? Aquelas que estão começando a nascer. Então, vários animais se alimentam de folhas também, né? E servem de abrigo, tanto pros pássaros quanto outros animais. Os bichos pequenos se protegem dos predadores. Isso, Maria Luísa. Os bichos pequenos se protegem dos predadores. Ítalo, você pode ler o que você respondeu, Ítalo? Pode ler, por favor, querida? Eu ainda não respondo. Mas já tá pensando na sua resposta? Eu quero que vocês respondam agora, tá? Quem não respondeu, já elabora a sua resposta pra gente ver se precisa completar, se tá certo, tirar dúvidas, se tiver. Então, quem não respondeu, comecem com letra maiúscula, capricha na letra, tá? E aí, vamos ler a resposta pra ver se tá completa, se tá certo. Vamos ver o que vocês pensaram a respeito dessa pergunta. Ô, profe. Fala. Pra fazer uma resposta mais completa, eu expliquei por que as árvores renovam o nosso ar e dão frutos e servem de abrigo pros animais. Isso, servem de abrigo e de alimentos também, né? Porque os animais não se alimentam só dos frutos, né? Como a gente havia comentado. Legal, tá bem completa, Georgia. Alguém mais? Rafinha já elaborou sua resposta? Eu escrevi porque as sementes dão a árvore e as árvores dão os frutos, mas eu ainda tô escrevendo mais coisas. Quem mais? Vamos ver. Noa? Ah, o Noa já leu, né, Noa? Isadora já respondeu. Eu ainda tô pensando. Mas vamos lá, Isa. Pensa e escrevendo, tá, Isa? Vai pensando, elaborando e escrevendo pra você não se perder, tá bom? Vai. Davi, quer ler sua resposta, querido? O que você escreveu? Conta pra gente. Tá com dúvida? Então, qual é a dúvida? O que você pensou a respeito disso, Davi? Você sempre tem umas boas ideias. Fala aí pra gente. O que você pensou a respeito? Porque elas renovam o ar. Tá. E além de renovar o ar, por que elas são importantes? Por que a Magali vai ajudar a salvar o planeta? Em que sentido? Eu só escrevi isso. Tá. Mas dá pra completar um pouquinho mais, tá, Davi? Miguel, já fez a sua? Já. O que você escreveu? Porque a Magali vai seguir o ciclo da vida das árvores. Tá. Porque quando ela fala que vai salvar o planeta plantando sementes, Miguel? O que ela vai fazer? Ela vai ajudar? Plantar sementes pra todo mundo, pra renovar, usar o ar das pessoas. Pra recuperar a natureza, né, Miguel? Também, né? Não é porque as árvores são importantes pros seres vivos, porque servem de abrigo, de alimento, né? Para os seres vivos, não só pra gente que vai comer os frutos. Não somos só nós que comemos os frutos das árvores, né? Mas outros seres vivos também. Folhas e outras partes, né? Alguém mais gostaria de ler, Isa? Eu. Você, Julieta? Porque está ajudando a recuperar a natureza. Isso, legal. Eu fiz igual. Ok, Alice. Esse porquê de resposta, gente, é como é que se escreve, lembram? A gente já falou várias vezes. A palavra porquê, como é que se escreve? P-O-R-Q-U-S Eu sei as letras Eu quero saber se escrevemos ela Junto, por que Ou por que O É Em espaço Que Foi Você quer falar que o porquê de resposta Se escreve junto, tá bom? Não é separado, não tem espaço É tudo junto Por que a Magali Lembra que Magali é com letra maiúscula É nome da personagem Tá bom? Podemos continuar? Todo mundo já terminou? Podemos continuar? Olha só Na outra Só um pouquinho Deixa o Davi terminar Davi No outro lado Eu não sei mais Que 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 escrever Qual é o lado Davi? Não tô entendendo, querido Tipo O Direito O primeiro Que é o O Esquerdo, né? Não, filha Não, Davi Olha só A gente A gente tá A gente tá na página 54 No primeiro A pergunta ali, né? Em sua opinião Porque a Magali disse Tá A segunda pergunta A segunda pergunta Porque já foi Alface Senhora Ah, tá Senhora Beterrada Que nascerá Os Seres Vivos Terão Alimentos Abrigo E o O ar Renovado Legal, Maria Tá bem Completo Roger Roger Se concentra Um pouquinho Tá, querido? Olha só Vamos ver a segunda A segunda pergunta Nós e outros animais Utilizamos partes Das plantas Em nossa alimentação Faça uma lista De alimentos Que você costuma Ingerir E Que são Partes De plantas Então vocês vão fazer Um alimento Que vocês gostam E vão dizer Qual é a parte Da planta Que vocês Ingeriram Tá, querido? A gente Só um pouquinho Só um pouquinho Por exemplo Alface Qual é a parte Do alface Que a gente Ingere Que a gente Usa Pra comer A folha Folha Isso Couve-flor Por exemplo Qual é a parte Da Desse Vegetal Que a gente Usa Geralmente É A A A flor A flor Né, Manu A flor Então Eu quero que vocês Pensem Em alguns alimentos E qual é A parte dele Que vocês usam Pra se alimentar Vocês costumam usar Bom De comida Ou de bebida Não Comida Nós e os outros Animais Utilizamos Partes Das plantas Em nossa Alimentação Faça uma lista De alimentos Que você Costuma Ingerir E que são Partes De planta Quais são as partes Da planta Que vocês costumam Comer Tá Então tem que Especificar O prof A cenoura Por exemplo Só um pouquinho A cenoura Por exemplo O que a gente Come A cenoura Geralmente A cenoura A cenoura A cenoura É o que? Quando você tirou Uma cenoura Deu Raiz É uma raiz A cenoura É uma raiz Então a gente Dá a cenoura A gente come a raiz Tem gente Que aproveita As folhas Também Pra fazer bolinho Mas geralmente A gente come a raiz Noa Pergunta O que você Queria perguntar Antes Noa O prof É pra Como que a gente Vai fazer Essa lista Eu fiz Fala O que você Eu fiz Dos vegetais E Das frutas O que os meus Vegetais É pra fazer Você fez Alguma raiz? O que? Sim Eu fiz Beterraba Alface Cenoura Tchuchu Tá Olha só Noa A beterraba Por exemplo Qual é a parte Dessa planta Que você come Beterraba A parte de dentro É a raiz Não é Noa A beterraba Que você come Aquela parte Da beterraba É a raiz Tá Então Então eu escrevo Beterraba E a raiz É Ou se a mãe Costuma Dizer As folhas E a raiz Né Por exemplo Feijão Qual é a parte Do feijão Que a gente come O grão O grão O grão E o que que é o grão É a semente Né Então feijão A gente costuma comer A semente O prof O grão O grão O grão De feijão Pode ver Georgia O seu A menina Maçã A pera Laranja Abacate Manjericão Isso é O grão A ce Cenoura E aipim Georgia Maçã Abacate São o que? São o que da planta? Frutos Isso A cenoura É o que? Qual é a parte Da planta? Raiz Raiz Então tem que especificar Olha lá o que está dizendo Que você costuma Ingerir E que são Partes De plantas Vocês tem que dizer Qual é a parte Da planta Que vocês estão Ingerindo Especifica ali Por exemplo Alface E agrião São o que? Folhas Colve-flor E brócolis Brócolis É o que? Que a gente Costuma ingerir São flores Banana Laranja Matan São frutos Frutos Sim Batata inglesa É caule Cenoura E mandioquinha Por exemplo O empim São raízes O feijão O milho A lentilha São sementes Tá bom? Então a gente Acaba ingerindo Várias partes Das plantas Sem se dar conta Que está comendo A semente Está comendo A raiz Está comendo A folha Entendeu Rafinha? Ok Querida O prof O chuchu O chuchu É um fruto O chuchu É um fruto É o fruto Do chuchu Sim, mas como Eles comem Da folha Das raízes? Não O chuchu É raízes? Não São raízes O chuchu É o fruto É o resultado Das flores Da flor É o fruto Que é o chuchu É fruto Ou é o fruto? Fruto Fala Ítalo Sim O que você escreveu Ítalo? Eu escrevi Maçã Fruto Bergamota Fruto Batata Raiz Batata Fruto Cacau Cacau Fruto Legal A batata É cauli Tá? Oi, prof Fala, Noa Das frutas Eu fiz Morango Mexerica Banana Tangerina Legal, Noa Fez alguma raça? Morango Morango É o fruto Morango Morango é o fruto Morango é o fruto Tem mais? Ó, couve e flor Geralmente a gente A gente come A flor Que é a flor As folhas Dá pra fazer Refolgado Então tem gente Que aproveita Também as folhas Pra comer As flores E as folhas Davi Eu já terminei Então leia pra gente Davi Como é que ficou a sua lista Quais são as partes Da planta que você come Davi? Costuma comer Alface Cenoura Eterraba Brócolis Conve Conve Flor Cereja Espinafre E feijão Legal, Davi Olha só Você comeu Na sua lista Tem raízes Tem sementes Não é? Tem frutos Você só não especificou O que era A parte de cada um Entendeu, Davi? O prof Fala, Nua E a mexerica A mexerica é o que, gente? O prof Tem fruto Fruta A mexerica é fruta Fala, menina Fala, Juliana Tem uma linha no meio Do azeite Ela também Ela é pra fazer bebida? Não, gente Se você quiser pode fazer Mas a linha é Porque é pra você continuar Se faltar espaço Você continua ali do lado Tá? Como tinha que fazer? Fala, Nua Lucas O que você escreveu? A banana A gente come a raiz? Oi? A banana A gente come fruto? Ó Você sabe De onde que vem a banana? De onde que vem a banana? De onde que vem a banana? Da raiz? Qual é a árvore da banana? Noa Bananeira Você já viu uma bananeira? Não Não? Não Então, a bananeira tem um tronco Esse tronco tem várias folhas As folhas são diferentes São bem compridas Pronto A banana é o fruto da bananeira Tá, Nua? Pronto A banana é o fruto, tá? Eu tenho bananeira aqui na minha casa Sim, legal Banana Sem agrotóxico Lucas? Você ia ler, né? Pode ler pra gente, querido Tangerina, fruto Orango, fruto Tomate, fruto Almas Olha aí Tenor Raiz Beterraba Raiz Batata inglesa Aule Feijão Sem Legal, Lucas Certíssimo Maria Luisa Só um pouquinho Maria Luisa Alface Folhas Alface Folhas Brócolis E couve Flores Cenoura Cenoura Raiz Morango Laranja Banana Manga Limão Maçã Frutas, né? Frutas Isabela Muito bem, Maria Isabela Eu só queria perguntar uma coisa Banana é fruto? Banana é fruto Da bananeira Você escreve bananeira, então? Não, não Escreve fruto Banana É uma fruta Tá? Pronto Falar Alface Folha Tomate Batata Raiz Não Manu Tomate Tomate é um fruto Tomate é o fruto Tomate é o fruto A batata Não pode ser como legumes Mas é um fruto É legumes Mas ele é o fruto do tomateiro Tá? Pode continuar, querida Vamos continuar Brócolis Maçã Pera Manga Dentro Uva Tá E o brócolis É o que? Flores Né? É Tá E o restante É frutos Né? Legal, Manu Só arruma o tomate É um fruto Profe Noa Profe Noa A tangerina é o fruto? Fruto, isso Mas eu como a semente também De dentro Não tem problema Mas a gente não compra a semente de tangerina Para comer, né? A gente come Porque come junto com o fruto Mas você come a tangerina Tá bom? Então, sementes noa, o feijão Lentilha, o milho Milho de pipoca Você compra semente Feijão também Você compra semente Não é um fruto Semente Então, você ingere a parte da planta Que é a semente Tá? Deu, gente? Alguma dúvida? Oi? Pode falar, Rafa Profe Posso falar Pode Maçã Alface Tangerina Cenoura E beterraba Morango Pode ser Pode ser Só que você tem que especificar O que Qual é a parte da planta Essa daí, tá? Cenoura É raiz Alface São folhas Qual é a parte da planta Que você está ingerindo? Tá? Olha só Segundo ano Além de servir de alimento Para muitos animais As plantas são importantes Por várias outras razões Durante uma chuva forte Por exemplo As raízes ajudam A manter o solo No lugar Evitando que a terra Seja arrastada Com a água Então, a professora Mostrou isso na videoaula Sobre a erosão A importância das plantas Quem não assistiu Assista E a próxima página Ao lado Vai ficar de tarefa Para a próxima aula De ciências Que é a página 55 Por que vai ficar de tarefa? Porque você vai ter que desenhar Nesse quadro Ou Achar figuras Em revistas Que você possa recortar E colocar ali De imagens Vamos ler ali o que fala Na página 55 Quero que acompanhem Só para eu explicar Para vocês As plantas Podem ser utilizadas Na produção De muitos objetos Por exemplo Móveis Roupas Utensílios Entre outros Pesquise em revistas Ou em folhetos De supermercado Imagens de produtos Que podem ser feitos De partes Das plantas Tá bom? Alguns produtos Que podem ser feitos Por alguma parte Da planta Cole no espaço Abaixo As imagens Que você pesquisou E indique Qual é a parte Da planta Que foi usada Na elaboração Do produto Se vocês não encontrarem Para recortar Vocês vão desenhar Tá? Entenderam? Por exemplo A cadeia A mesa Uma mesa Qual é a parte Da planta Que foi usada Para fazer a mesa? A madeira? A madeira O caule A madeira Foi usada Para fazer as tábuas Entenderam Como que é Um cesto Qual é a parte Da planta Que foi usada Para fazer o cesto Maia Ai, não acabou Vai ter vindo Meu celular Não acabou ainda Maia Tô te vendo Ué? 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 Tô te ouvindo ainda Maia Entenderam Segundo ano Então vai ficar De tarefa Essa página Para vocês fazerem Para a próxima aula De ciências Que é na semana Que vem Tá bom? Alguém tem alguma dúvida Ou quer falar A respeito Sobre a página 54? Não Não? Eu gostaria De no final Da aula Ficar com a Rafinha Para conversar Um pouquinho Com a Rafinha Hoje Rafinha Tá? Rafa, ouviu? Então, inclusive Espera a profe No final da aula O restante Das pessoas Se não tiverem dúvidas A gente já está passando Cinco minutos da aula Aliás, quase dez Na nossa aula Aí vocês terminam Se ficarem dúvidas Na próxima aula A gente vai lendo Tá? Segundo ano Tá bom? Amanhã vocês têm Tarefa de História e Geografia Para a nossa aula Que é pesquisar Uma curiosidade Sobre a Lagoa Pequena E outra curiosidade Sobre a Lagoa A Lagoa da Chica Quem mora perto Tem uma placa lá Explicando o nome Da Lagoa Tá? Então Amanhã Para a nossa aula De História Ok? Beijinho Até amanhã Tchau Tchau Se ficou em dúvida Se alguma dúvida Espera até Tchau 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 Tchau